Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, eu tô de folga, então eu resolvi vir pra Amsterdã bater perna aqui. Hoje o dia tá muito lindo por aqui, tem sol, mais uma ventania e eu me arrisquei a tirar o meu casaco de inverno pela primeira vez. Música Acabei de encontrar a Jéssica, ela tá de passagem pra ir pra Portugal, tudo bem Jéssica? Tudo bom! Tá gostando do Primarker? Sim, muita coisa barata, vale a pena. E o Renan, marido da Jéssica, o Renan me segue desde os 400 inscritos. Dá joinha lá todo mundo. Música Oi criaturas! Oi gente, nós estamos a caminho de Amsterdã, hoje é sábado e eu decidi ir com o Mikos pro trabalho dele hoje. Na verdade, ele não está indo trabalhar, mas fazer um trabalho voluntário, pra crianças especiais. E aí eu achei legal mostrar pra vocês um pouquinho desse trabalho. O Mikos não sabe quais serão as crianças, porque como é um trabalho voluntário, é a primeira vez que ele tá indo nesse lugar hoje. Ele sempre faz esses trabalhos com crianças especiais, ele ama. E todas essas crianças têm autismo e problemas mentais. Então esse projeto é muito legal, porque as crianças podem desenvolver habilidades, praticar algum exercício. Aqui na Holanda, o governo paga uma mensalidade pros pais que tem crianças especiais. A maioria das crianças vivem em instituições, porque elas não podem ficar em casa. Então o governo paga uma mensalidade pros pais. Pra quem ainda não sabe, o Mikos ele é judô, ele já foi campeão várias vezes, ele já rodou o mundo com o judô. Então ele é bem preparado, e principalmente porque ele é especializado. Então como foi isso, bebê? Muito bom. Sim? Sim. Você tem o segundo grupo agora. Sim, agora em uma hora de uma hora, o segundo grupo vai. Nós vamos ter o cup de café lá. Sim. E agora eles convidaram a gente pra tomar um café. E o Mikos agora, ele vai esperar o segundo grupo. Eles são mais velhos. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Eles acabaram agora. Todos eles têm que ajudar a organizar direitinho. E é legal que todo mundo ajuda. Essas pessoas moram em diversas áreas da Holanda. Então esse centro aqui, ele é muito importante. Porque eles vêm de muito longe no final de semana para praticar esse esporte. Perto de onde a gente estava, tem um centro bem grande. Eu não sei que área de Amsterdã que é essa. A gente está com muita fome. Nós vamos procurar um lugar para comer. Então aqui é uma praça que está lotada de gente. porque essa semana... Baby, next week is the elections, right? Yes, Wednesday. Na próxima quarta-feira são as eleições aqui na Holanda. Então eles têm que ir votar. E por isso aqui está lotado de gente fazendo propaganda sobre as eleições. Nós achamos um lugar muito lindo, um lago enorme. Beleza, não é, Baby? Sim, é realmente beleza. Uau! Vamos ver, Baby? Vamos ver como é esse café. Está muito bonito aqui de fora. Vamos ver o lado. Bem-vindo. Nós estamos aqui do lado de fora. Está muito frio. Mas é um café bem pequeno, então está lotado. Pelo menos nós temos uma vista muito bonita. The view is beautiful here, right? A vista é linda aqui. Compensa passar frio. Nossa comida chegou e o pão está com a cara muito boa. Acho que está gostoso. Nós pedimos pão com carpaccio. Eu pedi o mesmo que o Mico, só que ele pediu o pão escuro. O nosso almoço foi aquele pão, ele estava muito bom, só que conta, ficou 24 euros. Então não é comum a gente almoçar fora com frequência, porque é muito caro em restaurante assim. E aí a gente sempre corre para o McDonald's, porque no McDonald's eu pago 4 euros no Happy Meal. E aí eu tenho batata, a bebida e o hambúrguer, né? Então compensa. Mas de vez em quando a gente dá o ar da graça, mas não é sempre. Barriga cheia, pé na areia, não é isso gente? Então agora nós vamos para casa. Aqui nós vamos voltar no centrinho que eu quero ver o que tem de legal, porque eu vi uma feira. Eu sou a louca da feira. Hoje o Mico trabalha, ele trabalha à noite. Ele trabalha numa clínica de reabilitação de pessoas com problemas mentais. Então ele passa a noite acordado. Diz que eu estou super feliz filmando a feira, né gente? Eles queriam tomar a minha câmera. Unbelievable. E aí eu achei uma loja asiática que tem produtos nossos do Brasil. Eu comprei uma sacolinha, goiaba, abacate. Eu vou mostrar para vocês no carro, porque aqui está muito barulho. Mas eu amei, queria mostrar para vocês, não teve fome. Na lojinha asiática tinha muita coisa legal. Goiaba, abacate, igualzinho o nosso do Brasil. Comprei esse saquinho de quiabo. Eu amo o quiabo. Essa veio da Índia. Essas coisas que eu comprei, veio da Índia. E é igualzinho o nosso do Brasil. O quiabo está muito bom. Eu sempre olho se ele está mais mole, porque quando está duro não presta, né? Eu achei abacate grande, porque os abacates aqui da Holanda, eles são muito pequenos. Então, ó, comprei dois abacates bem grandes. Goiaba. Acreditem que eu achei goiaba. Fiquei louca, eu amo goiaba. Eu amo tudo, né? Assim, de comida. E isso aqui, com água de coco que o Mix tomou, tudo deu 10 euros. My love, that is my dream. Ice is gonna dream. It's what you make it. Happy Sunday. Happy Sunday. Mais um dia. Hoje é domingo e o dia está muito lindo por aqui, porque finalmente sai um sol e um dia quente. Vocês não imaginam, para nós que moramos aqui na Holanda, o quanto nós esperamos para um dia como esse. Está maravilhoso. Eu coloquei uma jaqueta jeans. Acreditem nisso, porque está quente, deve estar uns 16 graus. E nós estamos a caminho da praia, porque a gente quer aproveitar esse dia. E o que os holandeses realmente fazem em dias quentes como hoje, é vir aproveitar a praia realmente. Está lotado. Agora vocês já sabem o que os holandeses fazem quando saem sozinhos por aqui. O café está lotado. Esse café é enorme, não tem espaço mais. Ainda não é verão, mas isso aqui fica tudo cheio de cafés e lotado de pessoas e muita festa. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse lugar incrível aqui na praia de Blumenthal. Aqui chama Woodstock. É um lugar super hippie, que no verão as pessoas vêm para cá, sentam aqui, aqui fica lotado de gente. Então é muito bonito. Agora está em construção, porque no inverno eles fecham tudo. Eu acho que no próximo mês isso aqui vai ficar muito bonito. Eu estou mostrando para vocês o antes e, claro, no verão eu vou vir mostrar para vocês e vocês vão ver a diferença que fica. Eu estou mostrando para vocês. Agora nós vamos comer uns pedacinhos de frango frito que o Mikos pediu. Está com a cara boa. E aqui é demais, gente. Eu amo esse lugar. É uma vibe muito boa. Nós amamos de vir aqui, certo, baby? E o que é bom é que é apenas 10 minutos, certo? Sim. 10 minutinhos da nossa casa, esse lugar maravilhoso. Por isso que eu amo Blumenthal demais, porque a gente tem um mar aqui no fundo de casa. Nós vamos comer. Isso é muito bom. Sim? Prova. O Mikos falou que está muito bom. É um tempero muito bom. É um tempero muito bom. É um tempero diferente. É incrível. Muito bom. Muito bom. 10 euros esse vasinho aqui com esses pedacinhos de frango. Já são 6h38 da tarde e o sol ainda não foi embora. Geralmente no inverno escurece 4h da tarde e agora o sol está indo embora bem tarde. No verão o sol fica até as 10h da noite, que é incrível. Agora está começando a fazer frio. Nós vamos embora. O Mikos tem que trabalhar hoje de novo. Ele está trabalhando o final de semana todo. Trabalho? Sim. Da noite. Espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar o nosso final de semana. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Snapchat. Que a gente está sempre lá fazendo live, interagindo com vocês. Nós estamos fazendo muita live. Beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde. 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 Legenda por Sônia Ruberti